E hoje à tarde também, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação penal 470. Na sessão desta quinta-feira, os ministros passaram a analisar a questão relativa à perda do mandato eletivo, dos réus que foram condenados e exercem mandato parlamentar ou cargo de prefeito. João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henrique exercem mandato de deputado federal. José Borba é prefeito de Jandaia do Sul, no Paraná. O presidente do STF e relator da ação penal 470, ministro Joaquim Barbosa, defende a perda automática do mandato dos quatro réus que detêm mandato eletivo. Se a sentença criminal condenatória de deputado federal ou de senador for proferida pelo Supremo Tribunal Federal após a diplomação, a perda do mandato ocorre nos termos do artigo 55, inciso 4º, e consequentemente caberá à respectiva casa tão somente declarar essa perda do mandato. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal comunicará à Câmara para esta finalidade de declarar vago cargo. Já para o revisor, ministro Ricardo Lewandowski, a perda do mandato não é automática. A decisão cabe à casa legislativa. A perda do mandato nos casos de condenação criminal transitada em julgado em se tratando de deputados e senadores, regrada pelo artigo 55, parágrafo 2º, a lei maior, não é automática. Pois ela será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. O tema vai continuar a ser debatido na próxima segunda-feira. No início da sessão plenária, o ministro Ricardo Lewandowski retificou o seu voto com relação às penas de multa aplicadas aos réus que ele condenou. Ele usou a declaração de imposto de renda dos condenados para fixar as novas multas. O que proponho neste momento é tão somente um pequeno reajuste na fixação da pena base da multa para aproximar-se dos valores mais elevados determinados pelo plenário, sem, no entanto, afastar-me do critério trifásico que utilizei anteriormente, isso para expungir do cálculo a eventual aleatoriedade.